Veja, depois seja. Eu vou ver o que eu vou. Não para aí. Escondendo o meu telefone. Isso aí. Os espaços de segurança. E agora? Olá. Oi. Eu sou um carnaval voltando de passeio. Eu sou um carnaval. Eu sou um carnaval. O que é isso? O que é isso?